Hoje eu acordei tão triste Sinto tanta falta de você Tudo era tão bonito Quando eu me encontrava com você Sinto tua falta Dói a tua ausência Nada se compara ao teu amor Vem me encontrar Mata meu desejo Tudo que eu mais quero é te ter Hoje eu acordei tão triste Sinto tanta falta de você Tudo era tão bonito Quando eu me encontrava com você Sinto tua falta Dói a tua ausência Nada se compara ao teu amor Vem me encontrar Mata meu desejo Tudo que eu mais quero é te ter Tudo que eu mais quero é te ter Tudo que eu mais quero é te ter